E depois do Google, a Apple e a Amazon também retiraram das lojas de aplicativos e dos serviços de hospedagem na internet o Parler, que é uma rede social popular entre conservadores e também apoiadores do presidente americano Donald Trump. As empresas alegam que o Parler não tomou medidas adequadas para evitar a disseminação de postagens incitando a violência, que são um risco à segurança pública, e pediram a entrega de um plano de moderação. Se não encontrar um outro servidor, essa rede social pode sair do ar ainda hoje. O Parler se vende como imparcial e defensor da liberdade de expressão. A rede social criticou o que chamou de um esforço coordenado para acabar com a competição de mercado e disse que os mais afetados seriam as pessoas de direita, depois que Donald Trump foi banido de outras plataformas. Muitas pessoas banidas do Twitter migraram para essa rede, foram para essa rede. A conta do presidente americano foi suspensa permanentemente do Twitter agora na última sexta-feira.